Boa tarde, boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Hildo, junto a vocês para dar início a mais uma tarde de estudos com a nossa disciplina de projetos de aprendizagem. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto, falar um pouquinho também, eu quero saber um pouco sobre vocês aí, sobre como é que o projeto está sendo feito, preciso saber um pouco mais sobre isso. Vou inclusive, daqui a pouco, eu vou escrever para vocês aqui, vou deixar o meu e-mail, porque eu quero que alguém aí, se vocês estão fazendo, se estão com dúvida, mande até para mim, porque eu fiquei meio que perdido quanto a isso. Eu sei que quem vai receber esse projeto será o teu professor aí, o teu professor mediador, ele que vai avaliar tudo isso. Mas eu, como eu sou professor aqui diante de vocês, eu gostaria de ter um pouquinho mais sobre essa resposta. Você ficou com dúvida? Ficou com alguma dúvida durante a montagem, já que esse projeto foi pedido por mim? Ficou com alguma dúvida sobre como vai ser a montagem desse projeto? Se o assunto, o tema que você está fazendo, será que está correto? Pode mandar para mim, eu vou colocar o teu e-mail, eu vou colocar o meu e-mail aqui, vocês mandem para mim ali, pode mandar pergunta, pode mandar o projeto. Ah, professor, meu projeto aqui eu já fiz todo, já está no ponto para entregar para o mediador. Eu acho que você deve até apresentar, você mostra para o seu mediador antes, vai lá, mostra para ele, vê se está no ponto, porque é ele que vai te avaliar realmente. Veja isso, e pode também, eu vou estar pronto ali para te auxiliar também nessa tua caminhada. Pode mandar para mim, eu vou dar uma avaliada, vou dar uma olhada sobre isso, e aí posso te auxiliar até mesmo, te ajudar nessa caminhada aí. Tudo bem? Vamos fazer isso. Mas antes, vou pedir para cada um de vocês, principalmente, uma aula como essa, que a gente está prestes à entrega desse projeto. A gente já está ali, praticamente, na finalização desse projeto, a entrega desse projeto ali, o último tempo, aos 45 segundos, a entrega desse projeto. Aí, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que, se vocês tiverem dúvidas, tanto no assunto que eu vou apresentar hoje, quanto nesse projeto, pode mandar mensagem aí, mande mensagem pelos nossos chats. Você que está na sala de aula, você que está acompanhando direto do YouTube, mande mensagem pelo nosso chat, eu vou estar de olho aqui, e aí, tentar responder vocês da melhor forma possível. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje, nós teremos, para o nosso assunto, fundamentos para a atuação profissional. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse tema, vamos falar um pouco sobre este assunto. Para hoje, o nosso objetivo do conhecimento, fundamentos para a atuação profissional. Então, hoje, vamos entender a base. Qual seria a base de você, o que uma empresa realmente quer? A gente já falou de empregabilidade, já falamos como as empresas agem, já falamos das várias empresas dentro do nosso estado. A gente saiu olhando cada uma das mesorregiões, as macros e mesorregiões. A gente viu tudo isso, mas agora chegou a hora de focar um pouco mais na questão do profissional, focar um pouco mais em você e entender um pouco quais são os fundamentos para a atuação profissional. Entender o que realmente o mercado espera de um profissional. Não importando, isso aqui eu vou tentar ser de um modo bem amplo, não importando a área que você esteja. Se você vai estar trabalhando com área de manutenção, área de desenvolvimento, eu quero olhar com um aspecto bem amplo. Vou tentar encontrar alguns exemplos para falar um pouco mais sobre isso. e o nosso objetivo vai ser, é claro, refletir sobre as principais competências para inserção no mercado de trabalho. Então, a gente vai procurar essas tais competências. Quais são suas habilidades, as habilidades necessárias que uma empresa espera de você? A gente vai entender que muitas vezes a gente se prepara para uma vaga, para um emprego, até de forma errada. Então, hoje eu vou tentar apontar para vocês um pouco sobre a minha própria experiência de vida, um pouco sobre a minha experiência dentro de empresas, na minha vida como trabalhador, como profissional. E aí, falar um pouco mais sobre isso, sobre essas tais competências que as empresas tanto visam. Vamos reconhecer em si mesmo as potencialidades e pontos a serem melhorados para se tornar um profissional demandado pelo mercado. Ou seja, com essas habilidades, com essas competências, vocês, cada um de vocês, vão se analisar, vão se olhar, vão se espelhar e entender o que falta realmente para você ser aquele profissional desejado pelas grandes empresas. E, em meio a isso, a gente vai ter, é claro, textos complementares para, possivelmente, leitura após a nossa aula. Eu vou indicar aqui para vocês alguns textos para que vocês possam buscar um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, vamos lá. Fundamentos para a atuação profissional. Quais as competências profissionais necessárias para se inserir no mercado de trabalho? Então, a gente vai entender um pouco, vamos entender um pouquinho o que são essas competências e quais são as competências que são desejadas, aquelas necessárias para aquela vaga tão almejada por mim. Imagine só, você aí tem um projeto, no seu projeto de vida, você planeja um dia estar ali trabalhando em uma grande empresa, uma multinacional, seja o que for. E aí, você, nesse seu trabalho, você, nessa tua vida, nessa tua inserção, desse modo, você tem que entender quais são as possíveis habilidades que vão lhe auxiliar nessa trajetória. Então, essas competências necessárias para inserir para o mercado de trabalho, vamos dar uma olhada quanto a isso. O mundo tem passado por várias transformações no desenvolvimento do trabalho em todos os âmbitos. Atualmente, somente o conhecimento adquirido no curso de formação técnica ou universitária não garante a colocação de um profissional e até mesmo o fato de ter trabalhado muitos anos em uma mesma empresa que era considerada um fator importante não é mais levado em consideração no momento de inserção profissional. Investir em competências profissionais, essas tais competências profissionais, tem se tornado uma prática cada vez mais comum. Ah, mas espera aí, quer dizer que eu estou fazendo esse curso aí e só esse curso técnico aqui, ele não vai me garantir aquela vaga? Não, não é só isso que as empresas querem. Eles não querem simplesmente que você demonstre que tem ali em seu currículo um diploma como técnico, como graduado. Ele não quer somente isso. E vejam só o que eu disse, somente isso. Esse curso, um diploma, ele servirá, ele servirá como uma mola para te alavancar na frente de outros candidatos. Tenha certeza, se você e um outro candidato têm as habilidades ali próximas, idênticas, mas você tem ali a sua graduação, você tem um diploma, você é um técnico, pode ter certeza que você acabou de passar na frente do seu concorrente. Então, sim, essas habilidades, as habilidades são essenciais e ter um pouco, é claro, ter esse conhecimento gerado em cima de cursos, sim. Muitas dessas competências, muitas delas, dessas tais competências, são geradas, são provindas dessa formação, a formação técnica, formação universitária, ela vem dessa formação, formação profissional. E não pensem, há muito do que se fala é que o primeiro emprego, ela é uma grande dificuldade. Sem dúvida nenhuma, o primeiro emprego é muito difícil realmente, porque você não tem experiência alguma e algum empregador lhe dar aquela oportunidade é realmente algo bem mais raro, bem difícil você ter essa oportunidade e ganhar aquela experiência inicial. Mas não pense que ter muita experiência necessariamente quer dizer que a toda e qualquer vaga poderá estar ali ao teu alcance. Existem as tais competências profissionais. Durante alguns anos, as organizações vêm criando e desenvolvendo conhecimentos e experiências para atender ao novo cenário do mundo globalizado, alinhado a políticas de recursos humanos com a estratégia da empresa e combinando necessidades individuais das pessoas com as das organizações. Então, é uma mescla de tudo isso. Diante desse cenário, no qual o mercado de trabalho é competitivo e as organizações buscam cada vez mais pessoas qualificadas para atender os seus objetivos estratégicos, é que surgiu a necessidade de pensar quais as competências profissionais necessárias que possibilitam ao indivíduo ingressar e estabelecer-se no mercado de trabalho. Isso acontece por meio do desenvolvimento das suas qualificações. Agora sim, vamos lá. Essas habilidades estão ligadas a essas qualificações. objetivando atender às necessidades básicas da organização e do seu negócio para garantir resultados no mercado. Então, essas tais habilidades que lhe transformam realmente desejado por aquela empresa, essas tais competências profissionais, elas são justamente esse adicional, esse extra. Digamos aqui, nosso caso, está você aí assistindo essas aulas, as nossas aulas do curso técnico, e aí você está realmente ganhando ali, tendo habilidade, você está criando novas competências profissionais. Mas você tem que entender o seguinte, várias outras pessoas também estão tendo essas mesmas competências profissionais. Vocês lembram da nossa aula de empregabilidade? Na aula de empregabilidade, eu falei um pouco sobre isso, eu falei justamente que você tem que ter aquele diferencial de outros. Imagine só, estão várias pessoas, estão ali a concorrer a uma vaga, uma vaga técnica, um técnico de informática em uma empresa. Está você, várias outras pessoas ali, tentando conseguir aquela vaga, e todos estão no mesmo nível, porque todos têm diploma, todos têm a mesma formação, mas aí um deles, um deles ali demonstra que tem algo como, ele tem um curso de inglês, ele consegue falar uma outra língua, já é um item a mais. Mas espera aí, para essa vaga precisa de inglês? Não está informado que precisa de inglês. Lá no pedido da concorrência, lá na hora de ofertar tal vaga, em momento algum foi dito que necessitava de inglês. Não, não foi dito nada disso. Mas essa é uma competência, uma qualificação adicional. Da mesma forma que durante a entrevista, a entrevista de trabalho, ela acaba dividindo muito ali o joio do trigo. Acaba separando realmente quem vai conseguir realmente aquela vaga. Por quê? Porque uma pessoa que não tem uma boa entrevista, não consegue se comunicar, não se apresenta bem durante uma entrevista, isso é visto como ponto negativo, porque lhe faltam essas competências de comunicação. Então, para a concepção do profissional, é necessário ter algumas competências profissionais básicas, como conhecimentos. Não adianta você simplesmente ter só, estamos falando de conhecimentos aqui, mas não só os conhecimentos naquela área. Um técnico de informática, vamos apontar sempre para a nossa área aqui. Um técnico de informática, ele precisa ter os conhecimentos sobre a informática, mas se você busca mais conhecimentos, você parte na frente de outros. Aí eu não fico só esperando o que o Rildo me ensina, não. Eu não fico esperando só ali os professores, a Amanda, o que os professores ali do nosso canal Educação apresentam para nós. Eu busco mais, eu faço um curso à parte, eu fui ali no Senac, está acontecendo um curso, eu fui lá assistir, aconteceu uma palestra aqui no Fórum da Cidade, eu fui até ali assistir, ou seja, você é incansável na busca pelos conhecimentos. E esses conhecimentos valem sim como competência. Não pensem que é só o conhecimento, mas quanto mais conhecimento, é melhor. Habilidades, as habilidades são adquiridas justamente no seu tempo, justamente conforme você vai praticando. Atitudes, você, até o caso daquela entrevista onde você fica ali acanhado, mas se você tiver a atitude, demonstrar isso, aí é válido. Interesses, valores e outras características pessoais, ou seja, tudo aquilo que se remete à tua própria característica, o teu jeito de ser. Opa, Rildo, peraí, você está me dizendo que essas empresas, elas querem me conhecer para saber se eu posso estar naquela vaga, eu posso ficar mais naquela vaga, não era simplesmente eu mostrar meu diploma ali de técnico e acabou, essa vaga é minha? Não é assim, gente. Pensem do outro lado, pensem em você como investidor, você como dono de uma empresa, você que está ali a oferecer a vaga. Imagine você no futuro, que você está ali com algo como você abriu a tua oficina de informática. Consertamos computadores, venda de computadores, notebooks, você tem tudo isso, você cresceu na vida. Você não vai ficar sozinho, você não vai fazer tudo, você tem que contratar funcionários. Então, aí você começa a contratar outros técnicos que possam trabalhar na sua oficina, atendente, pessoal da administração, limpeza. Você tem que contratar todas essas pessoas para cuidar do seu bem e fazer com que você cresça muito mais. Pergunto para vocês, se durante a entrevista de um funcionário para ser o técnico dentro da sua oficina, ele demonstra ter o conhecimento, demonstrou ter o conhecimento, ele tem lá o diploma dele, está aqui, olha, meu diploma, sou nota boa, sou o máximo. Mas, quando você vai conversar com ele, você percebe que ele não tem muito interesse quanto àquilo. Ele demonstra que ele não tem interesse realmente de trabalhar. Uma das primeiras frases que ele diz a você, não, eu vou passar um tempo aqui na sua empresa até achar algo melhor. Você contrata essa pessoa? Ah, mas o currículo dele é perfeito. O currículo é perfeito, mas a pessoa, as habilidades, o tato pessoal dele, não. Então, contratar uma pessoa que quer aquele emprego, que tem essa habilidade, que saiba falar, que demonstre que ela tem essa habilidade de falar, até mesmo dentro daquela empresa, mostra que conseguir a vaga, gente, conseguir a vaga, é o primeiro passo de vários. Você ficar ali naquela vaga, você se manter naquela vaga, naquela empresa, esse que é o real desafio. Iniciar é uma coisa, você conseguiu, abriu a porta e entrei, pronto. É o primeiro passo, primeiro, mas você continuar ali, você tem que demonstrar essas habilidades. E não pense que essas habilidades devem ser demonstradas somente no primeiro dia, na habilidade ali quanto à entrevista, mostrar o currículo, montar o currículo, não é só isso não. É no dia a dia. Se você não demonstrar ser um funcionário habilidoso, tenha certeza que no primeiro terrenque que a sua empresa passar, a empresa está passando e tiver que haver cortes, eles vão olhar para esse funcionário que pode ser retirado. Aquele funcionário que tem várias habilidades, não, aquele cara ali, eu não posso perder ele de jeito nenhum. Esse daí, ele é um cara muito habilidoso. Então, esse daí, eu vou fazer de tudo para não perder. E é esse tipo de habilidade que você deve ter. Estas competências profissionais, muitas vezes, são reconhecidas quando aplicadas no contexto empresarial, caracterizando o perfil profissional do indivíduo e favorecendo no seu desenvolvimento profissional. Diante desse contexto, surgiu a seguinte indagação. Quais as competências profissionais necessárias para obter a inserção no mercado de trabalho? Porque até esse momento, a gente estava vendo quais as competências necessárias para você estar ali, para você conseguir aquela vaga. Mas a inserção, o início, principalmente para vocês, vocês estão fazendo esse curso, agora está começando a aprender. E aí, será que, como é que vai ser o início no trabalho? Será que, como você vai aparecer uma empresa de tecnologia aí na sua área? Será que você já tem a segurança e até mesmo o currículo capaz de poder trabalhar nessa empresa? Então, é isso aí, é essa inserção inicial. Para conhecermos quais as competências profissionais são necessárias para ingressar no mercado de trabalho, vamos estudar as exigências do mercado de trabalho, conhecer as definições e os aspectos que possibilitam o desenvolvimento das competências profissionais e apresentar instrumentos que possibilitem o ingresso no mercado de trabalho. Então, vamos olhar cada uma dessas exigências, tudo aquilo que define essas tais habilidades para a pessoa se inserir no mercado de trabalho. Também vamos apresentar aqui aspectos que os profissionais devem conhecer para obter êxito na busca pela inserção profissionais. Quais os aspectos necessários? Exigência de mercado de trabalho, o mercado ali, para aquela vaga que está sendo pedido. Queremos profissionais que saibam programar em linguagem C. Opa, já está começando comigo. As competências requeridas ao profissional. Conhecer os fatores que possibilitam o sucesso profissional por meio dos instrumentos apresentados que poderão ser utilizados pelos profissionais que desejam ingressar no mercado de trabalho. Que tal se aprofundar nas melhores práticas, então? Então, vamos lá. Mercado de trabalho. Vamos abordar as mudanças e as exigências do mercado de trabalho, as definições e os aspectos que possibilitam o desenvolvimento das competências profissionais. As definições e exemplos de competências e as habilidades e atitudes que o profissional precisa adquirir para ter acesso a um mercado de trabalho tão competitivo. Então, vamos ver primeiro a intenção do mercado de trabalho, o que ele espera de você. O mercado de trabalho pode ser compreendido como um mecanismo de oferta e procura, constituído pelas empresas e pelas oportunidades de trabalho. É também o processo de atrair um conjunto de candidatos para um determinado cargo, segundo Manance Oliveira. Atender as necessidades de uma pessoa ou grupo de pessoas não deixa de ser uma atividade de troca, implicando-a em uma negociação e conflito de ideias e respeito da troca em questão. Isso significa que o mercado se baseia na troca de produtos ou bens visando atender as necessidades de ambos os lados de maneira que todos saiam satisfeitos. Então, pensem da seguinte forma, quando você quer se inserir no mercado, quando você se candidata a uma vaga, aquilo ali, aquele momento, é justamente uma troca. É você querendo estar ali para receber o seu salário, para evoluir na sua carreira. E do outro lado, aquela empresa, por que ela vai te segurar? Por que ela vai querer você naquela vaga? Então, é essa troca de o que esses dois pares, o que eles querem. O mercado de trabalho sofre constantes mudanças. Com elas, são exigidas mais competências do profissional que deseja ingressar ou manter-se nele. Estas competências profissionais estão atreladas às características que as organizações possuem, adquiridas por meio dos avanços tecnológicos. Então, a gente tem que entender o seguinte, não tem como você simplesmente, ah, eu vou me preparar para o mercado de trabalho como um todo. Todas as empresas vão me querer. Não. Você tem que evidenciar, ter um objetivo. Qual é o teu objetivo? Ah, eu quero trabalhar junto com tecnologias. Eu quero trabalhar com programação. Então, nesse curso aqui, quando a gente oferece para você um leque de opções dentro do mundo do técnico de informática, esse leque de opções que é, você pode trabalhar direto com manutenção, desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, redes de computadores, base de dados. Então, existem diversas áreas que você pode seguir como técnico de informática. O técnico de informática, ele é amplo esse conhecimento dele. Ele pode estar ligado a várias outras sub-áreas dentro da informática. Mas você tendo esse diploma e esse conhecimento geral, você não se torna essa pessoa com habilidades, essa pessoa com competências, essa pessoa desejada pelo setor, pelo mercado de trabalho. Por quê? Porque você precisa ter essa habilidade a mais. E essa habilidade, ela é ganha da seguinte forma. Diante dessas várias disciplinas, diante do curso, se você percebeu, ah, peraí, desenvolvimento é minha área. Esse negócio de consertar computador é interessante, mas eu gosto mesmo é de desenvolver. Eu tenho ideias, eu gosto de passar ali horas construindo algoritmos. Ou, simplesmente você diz, não, peraí, eu não gosto desse negócio de construir algoritmo, não. Para mim, a melhor coisa é você ter um computador, saber que ele está com um problema ali, tem um defeito, uma falha, e eu corrigir aquela falha. A melhor coisa é você ter um computador, e aí você perceber que você pode atualizar, pode melhorar ele, e trabalhar em cima daquela máquina. Você verificar os requisitos e poder melhorar aquela máquina do seu cliente. Ou, simplesmente, você percebe, não, aqui na minha área, na minha cidade, a área de rede está crescendo muito. E eu estou de olho que o 5G chegou aqui. O 5G chegou lá no Piauí, já está aqui em Teresina, e isso aí vai abrir um leque de opções de outras vagas. O que eu vou fazer? Vou começar a procurar. Ah, você já sabe o que é o 5G? Você já sabe quais são as áreas que ele vai afetar? Não, ainda não sei. Comece a buscar. Se esse é o ponto, não, vou trabalhar com redes, comece a buscar. Comece a buscar material, cursos adicionais. Fique se preparando. Sempre se prepare a mais para aquela área. Então, dentro da grande área da informática, existem as sub-áreas. Se você aponta para uma, você se torna habilidoso e desejável para aquela área. Agora, imagine só, se durante uma entrevista aparece um grande provedor de internet na minha cidade, abriu vaga, está lá, abriu vaga na parte lá de técnico, e aí, durante a entrevista, a pessoa percebe essa minha habilidade, esse meu conhecimento com redes. É óbvio que ele vai ficar interessado. Opa, esse cara aqui tem futuro. Esse cara aqui entende. Aí chega outro e diz, não, eu tenho curso técnico de informática, eu tive a disciplina de redes de computadores. Tudo bem, no técnico de informática tem essa disciplina. Ah, eu respondi as atividades. Tudo bem, quem faz o técnico de informática responde essas atividades. Mas a pergunta é, e o que é a mais você tem isso? O que mais adicional você tem quanto a isso? Esse, esse é o ponto dessas habilidades. Segundo Tiavenato, o mercado de trabalho é dinâmico e sofre contínuas mudanças. Elas acontecem pelo advento da globalização, que favorece os avanços tecnológicos e exigem a adaptação dos profissionais, favorecendo a competitividade entre pessoas e empresas. E para serem competitivos, os profissionais precisam ter como características agilidade, flexibilidade, proatividade. Eu digo principalmente isso, gente, proatividade. Não espere acontecer. Faça inovação. Ter pensamento sobre novidades. Sempre entender o que pode ser proativo e inovador. Crie com inovação. Empreendedorismo, dentre outras. Essas aqui são, sem dúvida nenhuma, as principais habilidades que a gente encontra nesse profissional. Para ele se transformar em um profissional desejado, competitivo. Então, nesse caso, a pessoa entendendo isso, sabendo que essas habilidades poderão lhe trazer essas novas ofertas, trazer esse desejo maior pelas empresas, é por isso que a gente tem que sempre procurar inovar. A partir das novas tecnologias, é que se percebe que não somente as máquinas e equipamentos se tornam obsoletos. As habilidades e competências profissionais também, por isso, as pessoas buscam agregar novos conhecimentos para obter vantagem competitiva. A vantagem competitiva são os pontos fortes do candidato em relação aos concorrentes. Algumas características consideradas vantagens competitivas são habilidades profissionais, é você. Você aí tem um curso, eu tenho um curso técnico, e o meu concorrente? Não, o meu concorrente estudou em casa mesmo. Ele pode até, digamos assim, ele pode até ter estudado muito, mas você tem a comprovação. Se tem essa habilidade profissional comprovada, formação intelectual, ou seja, é justamente esse seu diploma, experiências profissionais. Por isso, fez e outra, o Hildo fala, olha, montem lá o seu perfil no LinkedIn, montem seu perfil no GitHub, comece a produzir material, porque isso vai ficar uma amostra da sua experiência profissional. E, principalmente, habilidades no relacionamento humano. Olha que incrível! A gente acha que as grandes empresas estão procurando uma pessoa que sabe muito, que tem alto conhecimento, mas o que a pessoa, o que as empresas, necessariamente, os recursos humanos de uma empresa, o setor de RH, procura, são pessoas com inteligência emocional. Já que as estruturas organizacionais, hoje em dia, são compostas por equipes. Mas, pensem comigo, de que adianta você ser um desenvolvedor, você é habilidoso no desenvolvimento, se você não consegue trabalhar em equipe? Sempre quem está próximo de você, desgosta de você, você discute, cria brigas. De que adianta isso? Pensem comigo, gente. É necessário ter isso, ter esse, numa equipe, principalmente em equipe de desenvolvimento, onde todo o material é feito com várias mãos ao mesmo tempo, esse tipo de material feito com várias mãos, é necessário que haja essa integração. Imagine você aí, construindo um sistema, onde cada pessoa, cada desenvolvedor vai construir um módulo desse sistema. Um vai produzir a parte do front-end, o outro vai trabalhar com a base de dados, enquanto o outro vai trabalhar com a área de segurança. Mas todos estão unidos construindo a mesma coisa, é como se fosse uma casa, um prédio, onde todos estão unidos ali a construir aquele edifício. Neste caso aí, as suas habilidades, a sua inteligência emocional que você tem ali de conseguir trabalhar com seus pares, é isso que faz você ser desejado por essa empresa. As organizações estão delineando um novo perfil de funcionário, com características que são extremamente importantes para o novo contexto organizacional. Exemplo, criatividade, iniciativa, visão de negócio, foco no cliente, espírito empreendedor. Então vocês têm que ter, todo e qualquer funcionário, ele tem que ter essa visão macro. Pare de pensar você único, sozinho naquela empresa. Ah, meu trabalho ali é desenvolver a base de dados do sistema. Só isso. E a empresa? Não quero nem saber o que essa empresa faz. Não sei de nada dessa empresa, não quero saber nada dos outros. Não, não é assim. Você tem que entender o todo, para que você veja o contexto geral, você veja o todo. Com isso, você pode ter essa visão geral, essa visão de negócio. Diante dessas mudanças, ficou ainda mais difícil obter uma vaga no mercado de trabalho. A competitividade permite que as empresas realizem processos altamente criteriosos, pois a demanda é muito maior que a oferta. Então, a gente vê que em vários setores, o nosso setor nem é tanto assim, essa questão da falta, do excesso de pessoas trabalhando. A gente vê que a parte tecnológica, normalmente, ela necessita de muitos funcionários. As tecnologias estão evoluindo a cada dia e precisando mais ainda. Mas, mesmo assim, a competitividade ainda existe. Não é porque existem muitas vagas no mundo da tecnologia, no mundo da informática, que necessariamente isso é unicamente bom para nós. Não, porque se você não tem essas habilidades, se você não tem consigo toda essa sua questão da qualidade, esse bom perfil profissional, o que vai acontecer é que você vai conseguir aquela vaga, mas não vai conseguir aquela vaga tão excelente, salários melhores, uma vaga tão boa quanto poderia ser. É por esse motivo que você tem que demonstrar isso, você tem que demonstrar isso, essa habilidade em buscar, você tem que buscar mais habilidades, você tem que evoluir, se qualificar. Lembra da nossa aula de empregabilidade, gente? Empregabilidade era justamente isso, de você se melhorar, você tentar ser melhor do que você já é. Não é necessariamente porque você está estudando, fiz um curso, fiz um curso de desenvolvimento, pronto, é só isso. Não, não é só essas habilidades para o negócio, mas também as habilidades próprias, as habilidades pessoais. Então, faça sim, procure sempre essa questão até de cursos que não são só da área, não fique só focado na área de informática, só na área tecnológica, não. Procure outras áreas, procure outras, evolua o seu lado emocional. Então, tudo isso faz bem com um profissional como um todo, melhora o teu perfil. Para aumentar a empregabilidade, segundo o Minarelli, é a capacidade de prestar serviços e obter trabalho. E, consequentemente, ampliar as oportunidades no mercado de trabalho, os profissionais precisam ajustar suas habilidades e competências com o perfil que é exigido nas organizações. O termo empregabilidade, segundo Almeida, baseia-se nas recentes nomenclaturas dada a capacidade de adequação do profissional ao mercado de trabalho. Quanto mais adaptado o profissional, maior a sua empregabilidade. Pronto, aqui é chave, gente. Aqui, você quer aumentar justamente seu nível de empregabilidade. Então, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, quer dizer que o mercado de trabalho, ele pede justamente profissionais que tenham justamente essa capacidade de se adequar. Ele tem essa capacidade de estar ali e se modificar, de entregar justamente o que aquela empresa necessita. Exemplo, você está percebendo, sempre que eu dei agora há pouco, você está percebendo que na tua cidade está chegando provedores, está chegando internet, está chegando 5G, está melhorando toda essa questão do 5G. Então, quer dizer que, peraí, um monte de provedor está chegando. Essa nova tecnologia de rede está chegando. A disciplina de redes agora também está chegando no próximo módulo. Ou seja, tudo isso está apontando para que você, você aí, a sua chance pode ser esse foco. De você se melhorar nesse nível, de você gerar essa habilidade. Enquanto outras pessoas estão ali sempre a procurar vagas agora, você está olhando ao futuro, o que virá aí, novo serviço. E com isso, você se prepara com as habilidades necessárias para aquele emprego, para aquela empresa que ainda está por vir. Então, você está justamente se adequando, você está se adaptando ao mercado. E é o que as empresas querem, as empresas querem justamente isso. Ela não quer simplesmente um funcionário que preencha aquela vaga, mas que ele se adapte à situação. Que ele esteja preparado para cada mudança que acontece ali no mercado, sempre ele pode participar disso, ele pode estar junto. Que ele seja ali maleável a isso, ser flexível. O mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, busca profissionais com a multiqualificação, que envolve conhecimentos, habilidades e atitudes, com um perfil baseado nas competências profissionais adquiridas com o know-how, aperfeiçoado pelas experiências vividas no decorrer de sua trajetória. Então, sempre procure novas habilidades. Ah, mas essa habilidade aqui, esse curso aqui que está aparecendo, digamos que agora, nesse certo momento, que vocês estão aprendendo aí a informática, apareça para você um curso extra de HTML, linguagem web. Ah, eu vou ver isso aí lá na frente. Vou mexer com isso aí agora não. Você tem que se preparar. Está ali, está o curso, está para você, faça. Ah, apareceu um curso de inglês aqui na minha cidade, mas eu vou deixar para fazer isso só daqui uns cinco anos. Por que você vai esperar daqui uns cinco anos? Faça logo, procure isso, tem que buscar. A empregabilidade exige do profissional a busca constante pelo aprimoramento de seus conhecimentos, sendo esta uma exigência fundamental para se inserir no mercado de trabalho. Você lembra que eu até disse para vocês na aula de empregabilidade a frase, não saia da escola. Você tem que continuar sempre buscando. Ah, eu já me formei, já terminei o ensino médio. Não saia, procure graduação. Ah, já me graduei. Não saia, procure a especialização. Ah, eu já fiz a especialização. Não saia, continue, procure cursos. Sempre procure mais. Não saia. Porque se você começa a ficar descansado, não estuda, você não se melhora, o seu cérebro se acostuma com essa nova realidade. É por isso que eu sempre digo o seguinte, vocês aí que estão na escola, vocês que estão, dizem assim, ah, eu estudo de manhã e de tarde. Nossa, é muito difícil a vida de estudante. Realmente, estudando essa quantidade aí. Mas esse, sem dúvida nenhuma, é o momento que teu cérebro está malhado, gente. É como se vocês todo dia estivessem ali fazendo exercício. Estivessem, não. Estão fazendo exercício. É só contabilizar quantas horas de estudo vocês têm por dia. Se vocês for contabilizar a hora, o curso técnico, vocês estão fazendo aí o médio, vocês estão trabalhando o cérebro aí, pelo menos, pelo menos umas oito horas diária. Agora eu pergunto, vocês conhecem alguém aí que vai para a academia fazer uma malhação ali de oito horas diária? Não conhece, né? Só se o cara for ali para um concurso, para fazer algo como um concurso de alterofabilismo, algo como a musculação mostrar o corpão sarado, só se for para isso. Porque vocês aí, com certeza, o cérebro de vocês está todo malhadão. Então, esse é o momento de vocês procurarem, vocês procurarem muito mais. Não fique só esperando só o que você tem. Procure mais. Ah, tem um curso ali que eu posso fazer todo sábado. Ah, mas sábado é o dia de eu bater uma bolinha. Depois, cedinho, curso e depois a bolinha. Utilizem desse modo que vocês vão perceber que quando vocês já estiverem trabalhando, não estiverem em uma empresa, estiverem a trabalhar, vocês vão perceber o seguinte, que vocês vão ter mais tempo para esse estudo. Então, é interessante vocês fazerem isso agora. A empregabilidade exige do profissional a busca constante pelo aprimoramento de seus conhecimentos, sendo esta uma exigência fundamental para se inserir no mercado. Ou seja, você tem que buscar, após conhecer as exigências do mercado de trabalho, vamos apresentar a definição de competência profissional. Vamos entender um pouquinho do que seria a competência profissional e os aspectos que favorecem o desenvolvimento de competências necessárias a todos os profissionais. Ou seja, essa tal competência, a competência profissional, ela serviria não somente para você iniciar o trabalho, entrar no mercado, mas para você manter. Você conseguir aquela vaga é uma coisa. Agora, você se manter dentro da empresa, você continuar a estar trabalhando ali, essa que é a grande dificuldade. E isso se torna necessário você ter essa competência profissional. Mercado de trabalho, definição e aspectos que possibilitam o desenvolvimento das competências necessárias ao profissional. Os conceitos de competência profissionais aqui apresentados são direcionados às perspectivas individuais com o objetivo de conhecer quais as mais exigidas, aqui é, exigidas pelas organizações. Nesta perspectiva da competência do indivíduo, Fleury 2000 define a competência como o que seria tal competência diante de Fleury. Saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem valor econômico a organização e valor social ao indivíduo. Trata-se de um conjunto de características que permitem agregar valores pessoais e profissionais. Então, quando você tem, vamos pensar numa seguinte habilidade, você é bom de conversar com as pessoas, sua inteligência emocional é boa, você consegue fazer amizade com as pessoas, você é respeitoso e consegue ter essa amizade. Então, você é uma boa pessoa de se trabalhar próximo. E se você, junto a essa habilidade, você tem a sua habilidade de liderança, porque um líder, um líder de um grupo, ele necessita ter essa habilidade emocional de conseguir conversar com todos. E aí, isso, essa liderança desse modo, essa liderança da pessoa que consegue conversar com todos os pares, todos que estão fazendo parte do grupo, é algo que é muito desejado pelas empresas. E isso é uma habilidade profissional. Então, a gente pode dizer que habilidades pessoais, ah, eu tenho uma habilidade, minha habilidade pessoal, eu consigo, sou fácil de fazer amizade com as pessoas. Pois essa é uma habilidade sua pessoal, mas no âmbito da empresa, isso pode se transformar em algo como um bom líder, você se transformar em uma boa liderança, fazendo com que isso seja visto como um valor profissional. Na língua inglesa, o dicionário Webster define competência como qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada tarefa. Muitas são as definições atribuídas pelos autores para competência, mas de forma simples e coerente, pode-se dizer que competências são as habilidades desenvolvidas pelas pessoas no ambiente de trabalho, tornando-as competentes naquilo que fazem ou desenvolvem. Ou seja, é você conseguir fazer algo, a sua função, no modo profissional, no trabalho, você consiga fazer aquilo e desenvolver aquilo de uma forma fácil. Você consiga, você está preparado para aquele trabalho. Isso é uma habilidade desenvolvida naquela função. Então, por esse motivo, é visto uma pessoa competente naquilo que o faz. Mercado de trabalho, definição e aspectos que possibilitam o desenvolvimento das competências necessárias ao profissional. Para a Botterf, competência não é um estado ou um conhecimento que temos e nem é resultado de treinamento. Isso aqui é bom de saber, gente. Não é resultado de treinamento. Então, quer dizer que é uma competência, eu não é necessariamente, eu tenho que fazer uma ação e praticar, fazer todo dia. Competência é, na verdade, colocar em prática o que sabemos em determinado contexto. Contexto esse, marcado geralmente pelas relações de trabalho, cultura da empresa, imprevistos, limitações de tempos e recursos, dentre outros. A competência, nessa abordagem, está associada à competência em ação, traduzindo-se em saber ser e saber mobilizar conhecimentos em diferentes contextos. Então, não adianta simplesmente você ter um conhecimento e esse conhecimento só servir para uma certa habilidade. Vou buscar para a nossa área, bem aqui, vou puxar para a nossa área. Está você aí, que entrou no mundo do desenvolvedor, você está desenvolvendo sistemas, e aí você começa, você tem essa habilidade, porque aprendeu essa linguagem de programação. Você tem essa habilidade ali. Só que em certo contexto, diante da empresa, digamos que em um certo momento, na empresa ali, esteja necessitando, esteja necessitando de algo diferente para aquele momento. Digamos que a empresa, ela tem ali o seu site, tem tudo, mas ela está precisando de uma ferramenta diferente ali no mundo tecnológico. Você, por estar inserido no mundo tecnológico, você que está ali como desenvolvedor, você se oferecer ali naquele momento, demonstrar, dar dicas, dar ideias, novidades do que poderia seguir, mostra justamente a sua competência naquela área. Você está preparado para desenvolver, mas aí você percebe, naquele momento ali, que a empresa tem que partir para outras ferramentas, como por exemplo, você tem que utilizar automação. A nossa empresa não está automatizando, ela não está tendo economia, digamos que ambientes que deveriam apagar as luzes, desligar condicionado quando não tivesse movimento, essa nossa empresa deveria fazer tal coisa. E aí, a administração percebe, está certo mesmo, nós queremos economizar, nossa empresa tem que ganhar mais e economizar. Então, é uma boa ver esse rapaz bem aí, mas a tua área é desenvolvimento, não é nem essa área aí da criação, da instalação, dessa automação. Mas, por você ter o conhecimento, você tem ali esse conhecimento sobre tecnologia, você entender mais sobre isso, você traz isso, agrega isso a você, e traz isso junto no seu perfil profissional. Então, é nesse momento, quando você está sendo inovador, trazendo essas novas ideias para o seu empregador, que ele percebe, nossa, esse rapaz aí, ele sabe mais do que ele faz ali, ele não fica só na frente daquele computador, não, ele entende muito mais. E daí vai, se você apresentar dentro do seu âmbito de conhecimento, vários outros, inserindo, trazendo novidades, é isso que faz você demonstrar essa sua competência profissional. Por sua vez, Bittencourt enumera alguns aspectos fundamentais da competência, que são relacionados pelos indivíduos durante as atividades do trabalho. Por causa da formação, a formação mesmo, o curso que você tem, tudo isso, só o seu módulo, tudo o seu aprendizado, seus diplomas, digamos assim. A capacitação, a ação, a articulação de recursos, ou seja, você não ficar esperando só acontecer, você partir ali e buscar os resultados, ou seja, tudo aquilo que é o que a empresa está a esperar de você. O questionamento, não sei aquela pessoa ali, ociosa, aquela pessoa avulsa, mas está a participar do crescimento dessa empresa. O autodesenvolvimento e a interação. A gente percebe, que se for olhar da maioria dessas, de todos esses fundamentos que eu falei aqui, cada um desses fundamentos que eu falei aqui, para que a pessoa tenha essas competências para o trabalho, a gente percebe que a grande maioria delas, não são necessariamente ganhas em cursos, como por exemplo, a sua capacidade de questionar, a sua capacidade de interagir com outros, sua capacidade de se autodesenvolver. Isso aí, um curso como esse daqui, um curso, a sua escola, ela não vai conseguir, necessariamente, fazer com que você se transforme em uma pessoa questionadora. O máximo, é ela tentar instigar isso, que você tenha esse pensamento crítico, que você vá em busca. Mas isso não é necessariamente ensinado. Como eu posso fazer isso? Isso é algo que é uma habilidade sua, natural. Que você, ao perceber que estes itens, cada um desses aspectos, são interessantes para a sua evolução, como todo, como profissional, ao perceber isso, você deve se instigar, você deve continuar em busca da evolução, do aperfeiçoamento em cada um desses pontos. Ah, quer dizer que eu tenho que, que sempre que eu tiver uma ideia, eu tenho uma ideia inovadora ali, que poderia trazer algum valor à minha empresa, à empresa que eu estou a trabalhar, será que eu devo dizer? Sim, a reunião, naquele momento da reunião, é para isso. Ah, será que eu devo chegar para alguém e falar, oh, seria interessante se a nossa empresa tivesse tal coisa? Isso mostra que você é uma pessoa que tem ideias, que você interage, que você parte ali, que você não está satisfeito simplesmente com aquilo. E não pense que, quando você traz essas ideias, quando você instiga, instiga o seu empregador a fazer novidades, a fazer inovações, a melhorar a sua empresa, que ele vai achar ruim, porque são ideias, mesmo que as suas ideias ali, a maioria delas, acabem não indo adiante, por falta de dinheiro, por falta de ser ouvido, mas ele vai perceber que você tem um perfil que quer a melhoria para aquela empresa. E esse é o ideal. Vamos voltar para aquele nosso exemplo de você, dono do seu próprio negócio, da sua oficina, você está ali a entrevistar vários candidatos para a seleção de um técnico de informática. Se você, em meio àqueles, percebe que tem um, que ele pode até não ter um nível de conhecimento como demonstrado pelos outros, mas se ele demonstra que ele quer realmente trabalhar ali, e ele quer que a empresa cresça, a empresa é sua, a empresa é sua, e ele está querendo que vocês cresçam junto, isso é ótimo, ele não está ali simplesmente, não é aquela coisa de, ele está naquele trabalho simplesmente pelo dinheiro, mas ele está demonstrando que ele quer o crescimento, ele quer o fortalecimento da empresa, porque quando a empresa se fortalece, você, colaborador, se fortalece junto, é um crescimento mútuo, então ele trazendo essas inovações para a empresa, a empresa cresce junto com ele, então isso que é o interessante. O mercado de trabalho, são, dentro das características que as organizações procuram, a gente já viu aqui, dentro dessas diversas características que essas organizações procuram, é a utilização dos conhecimentos e as habilidades na construção ou desenvolvimento de algumas atividades, tarefa ou função, então essas habilidades, a gente vê justamente nessa questão aí, de a utilização do conhecimento, como você se utiliza do seu conhecimento, em suas habilidades, nessa construção, no desenvolver de cada tarefa, até mesmo naquela tarefa que você foi contratado, e vocês aí que estão desenvolvendo software, vocês percebem isso, por diversas vezes, vocês já devem ter feito algum algoritmo, a professora passou para você, faça um algoritmo, que faça tal coisa, aí você vai lá e responde, quando você vai ver o do seu coleguinha, que também está respondido e funcionando, você percebe que o algoritmo, vocês responderam até caminhos diferentes, seguiram caminhos diferentes, por mais simples que seja um algoritmo, por mais simples que seja o problema, mas você pode seguir caminhos diferentes, vou falar um algoritmo bem simplesinho, o calculadora, a calculadora, eu imagino que durante as aulas da professora, ela já deva ter mostrado vários códigos diferentes, para o mesmo uso, a calculadora, talvez você aí já tenha feito uma, o colega tenha feito outra, utilizando estratégias diferentes, ah, ele utilizou laço, eu utilizei o menu, o switch, então são diferentes, são metodologias, são tipos diferentes, e isso é justamente a utilização dos seus conhecimentos, suas habilidades, qual dos dois está certo? Nesse âmbito aí, os dois estão corretos, mas em algo bem, digamos, a um nível top mesmo, construção de um sistema operacional, se a gente for ver essas habilidades, essa comparação de cada um deles, aí é o tal do refinamento, que a gente faz o refinamento contínuo, dentro daquele software, dentro daquele algoritmo, e aí você necessita de mais habilidades, vocês sabem, só olhando pelo mundo da programação, dessa linguagem, que vocês estão aprendendo a linguagem C, vocês sabem que só nela, você tem várias ferramentas, para fazerem até a mesma coisa, serve para uma mesma coisa, e como é que eu decido, qual ferramenta eu vou utilizar em cada momento? Isso aí depende de você, ter justamente o conhecimento, conhecimento, ah, o conhecimento eu tenho, a linguagem, eu aprendi, aprendi no curso, e aí a habilidade de construção, você saber o momento exato, de utilizar aquele conhecimento, e é muito interessante, quando você participa isso como equipe, eu acredito que foi pouco até explorado, no mundo da programação aqui, de vocês construírem, o mesmo software, a várias mãos, isso é magnífico, quando a gente começa a fazer isso, cinco pessoas, as dez pessoas construindo um só algoritmo, cada um definindo ali, uma função, uma parte, e aí todo mundo se reúne, e faz ali aquele grande código, e é nisso que você percebe, que esse código só funciona, ele só vai funcionar, esse programa como um todo, só vai funcionar, se as dez pessoas tiveram uma boa comunicação, se eles tiveram ali, nas suas habilidades, cada um deles sabe programar, mas se eles tiveram nessa, nessa reunião aí, de várias mentes, se eles tiveram uma boa comunicação, basta pensar o seguinte, vamos pôr um exemplo aqui, vamos continuar nessa vibe aí, do código, um código fonte, se eu estou num projeto com você, nós estamos produzindo um projeto a dois, se você está ali construindo, e não conversar comigo, tenha certeza que vai dar erro, o nosso projeto não vai conversar, o nosso projeto vai ser que nem nós dois, não conversamos, você cria uma variável, eu crio uma outra variável, nomes diferentes, e as duas deveriam ser a mesma, eu estou trabalhando com o laço, enquanto você está trabalhando com o while, então são coisas diferentes, são modos diferentes, são ferramentas, que poderão estar sendo utilizadas ali, que tem o mesmo uso, mas se as pessoas, os desenvolvedores, que estiverem ali trabalhando, não tiveram uma boa comunicação, isso não funciona, então eu posso até dizer, que dentro de todas essas habilidades, as habilidades profissionais, aqui descritas, a principal, é justamente, você conseguir se comunicar, você conseguir, ter esse momento de fala, você conseguir, trazer, esse conhecimento, ampliar esse conhecimento, levando seu conhecimento, para a empresa, e para os pares, que trabalham contigo, da mesma forma, que você recebendo, desses outros, essas informações, então é interessante aqui, a gente vê que, o desenvolvimento, de alguma habilidade, de alguma atividade, tarefa ou função, é o momento, de você utilizar, essa tua habilidade, então não adianta, você ter o conhecimento, na construção, no reparo, de algum computador, na construção de software, não adianta, você ter esse conhecimento, se você não sabe, o momento para utilizar, digamos, você está lá, como desenvolvedor, e aí chega, um pedido, para fazer, um novo programa, um novo sistema, se você, não sabe utilizar, para aquele novo sistema, esse teu, conhecimento, essa sua habilidade, você não vai adiantar, de nada, ah, eu aprendi, a fazer só calculadora, lá no curso, lá do canal educação, eu só aprendi, a fazer calculadora, só isso, a única coisa, que me ensinaram lá, foi calculadora, então você não consegue, levar esse conhecimento, para fazer, nenhum outro tipo, de algoritmo, e a gente sabe, que sim, a gente sabe, aqui, que diversas vezes, vários algoritmos, diferentes, apareceram, e eu tenho certeza, que vocês conseguiram, produzir isso, tranquilamente, com o conhecimento, de vocês adquirido, e essa habilidade, sendo transportada, ali, para aquele trabalho, então, é o entendimento, máximo, sobre isso, tudo bem gente, vamos para o nosso intervalo, chegou o momento do nosso intervalo, nossos três minutinhos, e a gente já retorna.